Olá, galerinha! Beleza? Guardi aqui na área com mais um vídeo para o canal E hoje eu estou aqui então para lembrar vocês que semana que vem É a semana de lives aqui do canal Wildfest Games do 0 a Jogador de WoW 22 a 26 de junho do mês 6 é a semana que eu venho anunciando já há algum tempo aqui no canal E hoje eu já trago para vocês uma coisa um pouquinho mais estruturada Basicamente eu vou estar postando também na aba comunidade a agenda de cada dia Para caso você não consiga acompanhar toda semana de lives Se você pelo menos poder se reservar o dia que vai ter um conteúdo mais interessante para ti Então como a gente está em 5 dias a gente vai evoluir do mais básico ao mais avançado Ao longo da segunda até a sexta-feira Então no primeiro dia, galera, segunda, básico do básico Site da Blizzard que é o desenvolvedor Baixando o launcher, a loja, o shopping O que que tu compra para liberar até cada faixa de nível Quanto que tu tem que gastar no começo Como que funciona a questão de pagar o jogo com ouro Para tu não ter que gastar grana Toda essa questão mais básica então de tu deixar teu jogo funcionando E quanto que tu tem que puxar do bolso Que é uma dúvida bem recorrente aí da galera que está começando Segundo dia então Terça-feira Entrando no jogo pela primeira vez Criação do teu personagem Classe importa Qual papel tu vai querer fazer Isso importa Tua raça importa Tua facção importa Então tudo que gira em torno daquela grande dúvida do pessoal De para onde eu vou O que eu defini hoje no meu primeiro dia logando Vai impactar lá na frente? O quanto que vai impactar? As diferenças que tem entre essas escolhas Que às vezes o pessoal é novo até no conceito do Warcraft E não entende muito bem essa questão de facção Como é que funciona As classes dentro da facção As raças disponíveis para cada classe Etc Então mais focado em tu escolher o teu personagem Teu primeiro, teu segundo, etc Terceiro dia Quarta-feira galera Então entrando no mundo Parte então aí de Beleza, tô jogando O que que importa pra mim agora? As estalagens O estado de descanso Questão de voar dentro do jogo Questão das mochilas Do gold, né? Do ouro As profissões Painel de missão Como que eu faço então Aquilo que eu tô fazendo hoje No meu level up Vai impactar quando eu chegar no nível máximo No caso no 120 hoje Com Shadowlands O que que isso muda, né? Porque não é mais 120 É 50 E etc Tudo isso vai gerar retorno Todo nosso terceiro dia de lives Quarto dia Então mais foco em upar Então já estamos aí Com o nosso personagem iniciado Seguindo a sequência Aonde que eu vou upar? Existe uma sequência lógica? Existe uma sequência mais fácil? Existe uma sequência cronológica? Ah, eu quero focar em seguir a história do jogo Eu quero focar em upar logo de uma vez Eu quero focar no que me traz mais retorno a longo prazo Então isso tudo a gente vai ver no quarto dia de live Já junto com a questão de Masmorras durante o level up Subito armadura Etc, etc, tá? Quinto dia de live então, galera Vai ser Sexta-feira Último dia Focado então no level cap Tá? Já estou upado Já cheguei no nível máximo Como que eu começo então Com questão de Masmorra Raid Que que é item level Como é que eu equipo meu personagem Como é que eu fico mais forte Como é que eu busco daqui a pouco Uma guilda aí Pra tá jogando o endgame O mais difícil Aonde que eu vou aprender a jogar com a minha classe Como que eu posso tá continuamente melhorando com ela Como que eu vou conseguir vaga então Em guildas mais fortes O que que eu vou fazer então Pra pegar uma personagem que tá no máximo E escalar ele Pra tá brigando então com a galera Que já manja do jogo aí há mais anos, né? Essa é basicamente a estrutura Que tá desenhada, tá galera? Deixem nos comentários o que que vocês acham E já se planejem, né? Pra poder tá participando então Quanto mais dias melhor, né? Vai ter mais chance de tu poder Tirar as tuas dúvidas Tentem mais ou menos Encaixar as dúvidas de vocês Dentro desse agendamento, tá? Pra gente não fugir muito do tópico Pra gente poder seguir a agenda certinho E não ficar Daqui a pouco tu puxa um gancho pra cá Puxa um gancho pra lá E a gente não consegue finalizar o roteiro, tá? É claro que os últimos 10 minutos de cada live Vão ser reservados pros membros, né? Que então tu sendo membro Tu tem mais chance da tua pergunta ser respondida Dependendo de quantas pessoas tiver nessas lives Galera, não vai ter como responder todo mundo Então tu também ser membro É uma garantia a mais, tá? As lives vão acontecer no horário padrão aqui do canal Às 9h15 às 10h todos os dias, então Beleza, galerinha? Dúvidas que tenham ficado Deixa embaixo nos comentários Se inscreve no canal Deixa teu gostei Segue no Facebook e no Instagram Puder ver a membro, então, galera Além desse bônus aí nas lives Conteúdo exclusivo e antecipado E Shadowlands vai bombar a guilda do canal Com vários benefícios extras pros membros, tá? PC Gamer Solid City Info A nossa loja oficial aqui do canal Entregamos em toda a região sul do Brasil Valeu, galerinha Um abraço!